O que é a Construção Igreja São Francisco Xavier Ratulha, atinge 11% do rito no Ressim Lima. Padre Parúquio São Francisco Xavier Ratulha, Padre Natalino da Costa, confirma que a Construção Igreja São Francisco Xavier Ratulha, atinge 11% do rito no Ressim Lima. Padre Natalino da Costa, afirma que a Construção Igreja São Francisco Xavier Ratulha, atinge 11% do rito no Ressim Lima. Temos um serviço limitado para o processo de transportação material do capital, do rito no Ressim Lima, atinge 11% do rito no 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 rito. A Construção Igreja São Francisco Xavier Ratulha, atinge 11% do rito no 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 O idênto também é milho.